Sabia que por um ano mais de 50 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito no Brasil? Entre as principais causas desses acidentes estão o excesso de velocidade misturado com imprudência e com embriaguez. Um carro desgovernado atropela um pedestre. Nas imagens da câmera de segurança de uma loja dá pra ver o momento exato em que o carro invade a calçada. O pedestre é arremessado pra cima e cai no chão. Mas o que mais impressiona é que em seguida o motorista dá ré e vai embora. Momentos depois ele foi detido pela Guarda Municipal de Balneário Camboriú. A abordagem foi registrada por populares e por pouco o motorista não foi linchado. Depois de levado à delegacia, Renato Funcar Oliveira Caris, de 34 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal grave e embriaguez ao volante. Ele já está no presídio da Canhanduba, em Itajaí. Já a vítima do acidente, João Galberto dos Santos, de 68 anos, está no Hospital Municipal Ruti Cardoso, em estado grave. O acidente foi na noite de sábado, na esquina da Avenida do Estado, com a Rua México, no bairro das Nações, em Balneário Camboriú. Na manhã desta segunda-feira, os sinais da batida ainda estavam no local. Além do pedestre, o carro desgovernado arrancou uma placa de rua e atingiu um carro e motos que estavam estacionadas. Mas, Renato, não é o único motorista que está colocando a vida das outras pessoas em risco, por beber e dirigir. Segundo a Polícia Militar, aqui em Balneário Camboriú, o número de ocorrências de embriaguez ao volante aumentou do ano passado para cá. Em 2014, foram 201 motoristas flagrados ao volante e embriagados. Neste ano, até agora, já são mais de 240. Dois fatores podem ser levados em conta neste aumento. O primeiro deles é que a Polícia Militar intensificou as fiscalizações preventivas. Mas será que nas ruas os motoristas estão mesmo mais conscientes? Não, não tem essa consciência. Tem muita gente que bebe. Tem minha esposa que dirige, mas eu dificilmente eu bebo. Quem dirige é ela que não bebe nada. É ela que garante. É ela que garante. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, dirigir sob o efeito de álcool e drogas é crime. Conforme a Polícia Militar, o motorista é preso em flagrante e levado à delegacia. A multa chega a quase 2 mil reais. Mas, em geral, o motorista irresponsável acaba liberado mediante o pagamento de fiança e vai responder processo administrativo no DETRAN para perda da carteira de habilitação. Quando esse mesmo motorista causa acidentes com vítimas, Além disso, a pena pode ser de 2 a 4 anos de prisão. Mas um projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados quer aumentar essa pena para 8 anos. Cientificamente está comprovado que, mesmo a ingestão pequena de bebida alcoólica, ele causa determinada alteração, principalmente para aquele condutor que precisa estar atento para não se envolver em acidentes de trânsito, ele vai causar, sim, alteração psicomotora na forma dele conduzir.